Música Essa é a nossa campanha Um gesto de amor, outubro rosa Faça um gesto de amor a si mesma Lembrando as mulheres do autocuidado com a sua saúde A ação 1, como a gente falou lá, é um show intimista Que a gente vai fazer no parque da cidade Com a banda Jamil e Ua Noite Que vamos recolher alimentos não perecíveis Que serão doados ao hospital Aristides Malvez No dia também será marcado por uma palestra sobre saúde da mulher No parque social Onde vai ter depoimentos daquelas que enfrentam o câncer de mama Além da gente fazer plantio de mudas de perrosa Com servidores municipais que venceram o câncer de mama Assim como nossa madrinha Catiana Nossa atração, nossa madrinha Catiana Grimaldi Tem 56 anos, 35 anos de prefeitura Descobriu câncer, hoje está curada E a gente está aqui do nosso lado Apoiando essa iniciativa da prefeitura Do nosso prefeito, a CM Neto Aí é onde vai ser o show do parque da cidade A segunda ação é o cotidão da mama Que vai acontecer nesse caminhão onde a gente está São dois consultórios, um de cada lado E aqui é um auditório Onde vai acontecer diversas palestras Esse é o caminhão fechado, prefeito, quando ele passa pela cidade E ele vai se abrindo e fica como a gente está vendo aqui agora Esse é o layout, os dois consultórios Aqui o auditório E lá fora a varanda onde vai ser feita a triagem Das mulheres que entram e que saem Para poder pegar, se necessário, o papel para fazer a mamografia Qual a mamografia? É mamografia Outro serviço que a gente vai ter aqui no caminhão também, prefeito Nos sábados, a doutora Rita Andrade Eu acho que ela ainda está aqui É a micropigmentação A micropigmentação para médicos é uma solução estética Para as pessoas que sintam necessidade de camuflar cicatrizes E no caso de mulheres que fizeram mastectomia por câncer de mama Ou passaram por redução de mama E apresentam irregularidades Podendo reconstruir aureolas e mamilos Resgatando assim a autoestima delas Esse serviço será oferecido de forma gratuita Aqui no caminhão da mama Isso para a autoestima das mulheres Que passam por essa mutilação É muito importante para que elas possam dar continuidade na sua vida Esse é o cronograma e locais de atuação Onde a gente vai estar São 14 locais Dois dias em cada um Por causa do translado do caminhão Que a montagem é demorada Então a gente vai estar aqui hoje no Cabula Depois Campinas de Pirajá Vale do Mato Atu Subúrbio, São Cristóvão Bromélia, São Marcos Iguatemi, Ondina Pituaçu, Itapuã Cidade Baixa, Cajazeiras e Dique do Tororó Cada uma dessas localidades Dois dias e algumas um dia só A terceira ação é o estande no shopping Que é onde a gente pretende atingir um público expressivo Do dia 2 ao dia 15 de outubro no Salvador Shopping E do dia 16 ao dia 31 de outubro na Estação da Lapa Só lembrando que na Estação da Lapa passam 300 mil pessoas por dia Então é onde a gente pretende alcançar o maior número de mulheres Para esse exame de toque que vai ser feito Esse é o estande, prefeito, que vai estar no shopping e na Estação da Lapa Vai ter um médico dentro E na frente vai ter enfermeiras fazendo a demonstração do autoexame da mama A quarta ação é a disposição em tótens Que a gente colocou informações dadas pela Secretaria de Saúde Para a informação das mulheres sobre câncer de mama São esses os tótens Ação 5 é o SPMJ itinerante O SPMJ itinerante já acontece todas as semanas E esse mês de outubro vai estar voltado somente para o autocuidado das mamas Então a gente vai estar fazendo por toda a cidade também Não só aqui no caminhão Mas em associações, em comunidades, em escolas Palestras sobre o autocuidado das mamas Ação 6 é a Sala Rosa Que é no Centelapa Que vai ter palestras de autocuidado das mamas Tabagismo, saúde bucal Além de outras coisas Aferição de pressão, glicose e outras coisas A Sala Rosa já está funcionando de hoje até o dia 11 de outubro E a ação 7 que é que vai encerrar o Outubro Rosa Junto com a Saltur É o Salvador Edbike Que a gente vai ocorrer das 7 às 12 horas E vai além do Salvador Edbike Vai ter aferição de pressão arterial Teste de glicemia Orientação sobre o autocuidado da mama Tabagismo, saúde bucal Infecções sexualmente transmissíveis E outras coisas que a gente vai ter também nessa feira de serviços Esse é o Salvador Edbike do ano passado E esse ano a gente pretende reunir mil pessoas Aumentando o número de pessoas adeptas à causa E a gente agradece a vocês E espero que vocês compartilhem também Para que a gente alcance o maior número possível de mulheres A serem atendidas por nossa equipe Eu agradeço de coração a todas Obrigada secretária Parabéns pela iniciativa E a gente vai agradecer a todas as pessoas adeptas à causa